A vacinação faz parte da infância de todos. De quem foi baixinho ontem e de quem é baixinho hoje. É a hora de se proteger. Se tem infância, tem vacinação. E eu tô aqui pra lembrar que estamos na temporada de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. De seis a trinta e um de agosto, leve as crianças de um a menores de cinco anos de idade a uma unidade de saúde para tomarem as vacinas. Com proteção, as doenças não voltarão.